Música Fala rapaziada beleza Bom fiquem se bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouquinho mais sério Vocês já viram aí no título que eu vou falar sobre hoje né E bom galerinha, é um assunto bem complicado né velho Porque, vocês tão vendo aqui que eu tô num mapa de Pokémon XYZ né E bom, infelizmente galerinha, o Pixelmon ele acabou velho Sim, a galera do Pixelmon eles deram a notícia lá no site Que infelizmente eles tiveram que tipo, tirar o mod do ar tá ligado Não pode mais fazer o mod, ainda mais que tava na atualização mais da hora velho Era mais da hora mesmo mano Mano, tipo, ia ter o Arceus, ia ter o Darkai Ia ter mano, muito Pokémon fera Que eu tava muito ansioso pra fazer mano Sério, eu ia fazer uma série survival nova aqui no canal Infelizmente a gente não vai ter mais Porque não vai ter mais o mod do Pixelmon né cara Infelizmente não mano Tipo, tudo isso ó, tipo Mewtwo por exemplo aqui ó Ó, olha que coisa linda mano, que coisa linda Desde quando eu era pequeno mano, que eu jogava tipo Pokémon no Game Boy velho Sim, pra quem é um pouco mais velho eu acho que lembro dessa época mano Jogar Pokémon no Game Boy, tá ligado Joguei Pokémon Crater, que era um jogo de navegador de Pokémon velho Mano, e jogar no Minecraft mano Tipo, um bagulho, tipo mano, muito louco Olha isso, olha esse modelo mano Olha esse modelo, olha tudo mano Tudo que o mod do Pixelmon tinha, tá ligado Mas infelizmente tudo que é bom dura pouco né velho Tipo, a empresa, tipo, tá certo também, tá ligado Não tem porquê reclamar, porque é deles, tá ligado Se eles não queriam tipo o mod no ar, eles têm todo o direito, tá ligado Mas a gente fica triste né galera, a gente fica triste Porque pra quem é muito inscrito no meu canal, antigo velho Lembra velho, lembra que muito, muito, muito mesmo Tipo em 2013, a minha primeira série do canal galerinha Foi um vídeo de Pokémon velho Foi um vídeo de Pokémon mano Foi a primeira vez que eu joguei Pokémon Acho que foi em 2003 ou 2014 mano E mano, eu me apaixonei pelo mod, tá ligado Me apaixonei, sem dúvida, mano Sem sombra de dúvidas Foi o mod que eu mais joguei na minha vida mano Sério, foi o mod que eu mais joguei Eu aprendi muita coisa Tipo assim, no começo eu não sabia nada de Nathre Hoje em dia, tipo assim, eu sei Tipo assim, que a melhor Nathre pro Mewtwo É a Nathre Calmento Special Attack, tá ligado E eu aprendi muito com o Pixelmon mesmo Sério, eu aprendi muito, sério Mano, eu amo Pokémon, eu amo Pokémon Até que tipo assim, em breve eu vou tatuar um Pokémon Tipo, eu vou tatuar alguns Pokémons no meu corpo, velho Sério, eu vou tatuar Como que eu amo, tipo Naruto, tá ligado É um negócio que eu realmente gosto E amo fazer aqui pra você Porque eu gosto do anime Mano, eu vi quase todos os animes do Pokémon, tá ligado E mano, é um bagulho que tipo Mano, eu fiquei muito triste, mano Eu tenho certeza, se todo mundo tá me assistindo agora Também ficou bem triste com essa notícia Do fim do mod do Pixelmon, né velho Quantas séries a gente já não teve no YouTube, velho Enquanto isso eu falo, mano Eu vou dando um rolê pra lembrar, tá ligado Pra gente ver Tipo, isso daqui Por exemplo, isso daqui é uma cópia perfeita, mano De... de Calus, tá ligado Olha isso, mano Uma cópia de Calus, mano No Minecraft, tá ligado E ele acabar assinado É bem triste, né velho Mas, como eu falei, né Eu não tiro o... A razão da empresa Porque, mano, é deles, né velho É deles, não tem muito o que fazer, tá ligado Tipo, olha o centro Pokémon Tudo bonitinho, tá ligado E, mano, agora Essa versão aqui que eu tô, velho É a última versão do Pixelmon que teve Que foi a 5.1.2, tá ligado Sei lá, se alguém não tiver a versão E quiser que eu mande também Tipo, pra vocês jogarem Porque essa realmente Vai ser a última versão disponível Pra gente baixar, mano Eu fiquei bem triste, né velho E... agora é bola pra frente, né velho Tipo, não tem muito o que fazer, né mano Caraca, eu fiquei muito triste mesmo Mas, pelo menos, mano Tipo, a gente tem isso daqui, ó A gente tem, tipo, as Mega Evoluções Que foi alguma coisa que ia ter Nas novas versões, né velho A Mega Evolução Como vocês podem ver aqui na minha mão Eu tô com o reloginho da Mega Evolução Tá ligado Tipo, mano Aqui tem um PC, ó Aqui tem um PC Olha, ó Aqui, ó O Mega Charizard, tá ligado Olha que bonito, mano Olha que coisa louca, mano Olha que coisa louca, mano Sério Olha que coisa louca, mano Que, tipo, tava ficando, mano Olha que lindo que ia ficar as coisas, tá ligado Tipo, eu tava muito ansioso mesmo Por Arceus, Dark Knight, tá ligado Os Pokémons novos dos XY, tá ligado Os lendários novos Mano, eu tava muito ansioso Tava muito ansioso Pros iniciais do Swing Moon também, mano Que eu acho que em breve eles iam colocar também, tá ligado Deixa eu abrir aqui, ó Ó, eles colocaram o Reatran, né, mano Que foi uma das últimas atualizações que eles fizeram Infelizmente foi, né, galerinha O Reatran foi, tipo, aquele lendário Que lançou, acho que na 1... 5.1, eu acho Se eu não me engano, galerinha Ó, eles lançaram também o Greninja Na 5.0, mano Que foi, mano, uou Foi um choque pra comunidade do Pixelmon, né, velho Olha isso, o Greninja, mano Que coisa linda, mano Que coisa mais linda, velho Caraca, é complicado, né, galerinha É complicado, mas fazer o que, né Então, eu venho aqui através desse vídeo aqui, mano Deixar o meu muito obrigado Aos criadores do Pixelmon Por, mano, tantas horas, mano Que eu me diverti, sério Tantas horas que eu me diverti a gravar vídeos Me diverti a, tipo, fazer séries mais tímidas de Pokémon, tá ligado Eu nunca vou esquecer o mod de vocês, sério Foi o melhor mod que eu já joguei, mano Sério, sério De longe, de longe Do Minecraft inteiro Foi o melhor mod que eu já joguei, mano Ele era muito completinho, tá ligado Tinha muita coisa E, mano Aqui vai o meu muito obrigado E quem sabe a gente não tenha mais séries de Pixelmon Tipo, nessa versão aqui mesmo, né, mano Porque foi o que sobrou pra gente Mas, quem sabe A gente não continua a XYZ Em homenagem ao Pixelmon Não sei Se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá ligado Que eu posso trazer numa boa, beleza E é isso aí, galerinha, velho Tipo, é um vídeo um pouquinho mais curto É um vídeo um pouquinho com uma notícia mais triste Mas que é a realidade, beleza E é isso aí, né, mano Bola pra frente agora Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Pixelmon Sei lá, uma série de Survival Ou continue o XYZ Podem deixar nos comentários que eu posso fazer, beleza Bom, já saiu dois vídeos no canal hoje Saiu, mano, Boruto O episódio de Boruto hoje ficou sensacional, velho E saiu também Kurama Então, mano, dá uma postura no canal e confere Demorou, galerinha? Então é isso aí Muito obrigado aos criadores do Pixelmon E muito obrigado a vocês que sempre curtiram E, mano, demais As séries de Pixelmon que tinham aqui no canal, beleza Mano, eu acho que eu já fiz muita série mesmo, velho Muita série de Pixelmon mesmo E eu não vou pedir o like pra vocês hoje É um vídeo mais de agradecimento, tá ligado E é isso aí, mano Eu espero que todo mundo tenha curtido aí Na verdade, ninguém vai curtir, né Porque acabou o mod, né, eu vou ver Mas é isso aí, galerinha Não precisa dar o like Se você quiser deixar o like pra me ajudar É legal Mas se você não quiser Não tem importância, beleza Bom, se inscreve no canal Ativa o sininho E vê os outros vídeos, demorou, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço e fui E aí, galera Oi, gente Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster No Shop Norte Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo Dia 22 do sete desse mês de julho Estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta Olha Mostra reverso pra eles Tá bom Vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja E também tirar fotos com o Iferoz Que é o nosso grande criador Isso mesmo Conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos Família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso, me amo E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping Com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul Vai estar um monte de gente legal lá Pra vocês terem a foto de graça Agora O Wii vai mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Que é dentro do shopping Vai, Wii Mostra Você vai entrar pela entrada principal do shopping Certo? Entrando Você já vai ver a floresta encantada E quando você olhar pro primeiro corredor À esquerda Você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas Isso mesmo A super loja Yoga Master E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração Em todos os produtos da loja Todos Exatamente todos Vai ser no dia 22 desse mês Do mês 7 E vai começar às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa que vai ter tempo Pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês E bora pro vídeo Tchau 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 Obrigado.